E aí pessoal, beleza? Neste vídeo vou falar um pouco sobre fonte de alimentação, ele que vai fornecer a energia necessária para o seu computador funcionar. Depende muito do que você possui instalado nele, como quantos HDs, SSDs, se possui RGB, várias fans. O modelo da placa de vídeo também é muito importante para definir qual a quantidade de watts mínima você irá necessitar. Por exemplo, minha placa de vídeo, uma RTX 3070 Ti, puxa da fonte 290 watts para funcionar, fora os outros componentes como memória, processador, HD, entre outras peças. Tudo isso é muito importante para saber quantos watts de potência você irá precisar no seu computador antes de escolher sua fonte. Existem fontes chaveadas, que são as fontes que possuem a seleção de voltagem manualmente, ou as bivolt automática. Basta apenas ligar em qualquer voltagem que ela faz a seleção automaticamente. Existem também fontes com selo 80+, em várias categorias como bronze, prata, ouro, platina e titânio. A certificação 80+, é adquirida para os produtos que tenham mais de 80% de eficiência energética, a 20%, 50% e 100% da carga nominal. É um fator de potência de 0,9 ou superior a 100% da carga de uso. Existem também fontes real e nominal. Uma fonte nominal é quando ela mostra uma certa potência em watts, mas nunca consegue atingir. E uma fonte real é quando ela consegue entregar a potência declarada, mesmo que por um tempo não muito longo, como um valor de pico, por exemplo. Essa fonte de 200 watts, mostrada no vídeo, não pode e nem deve ser utilizada em computadores gamers, por exemplo. Eu comprei ela apenas para restaurar um computador antigo, um PC de escritório, que não possui muitos RGB, placa de vídeo potente, entre outros. Existem alguns sites que você pode montar o seu setup, e assim ele vai somando a quantidade de energia necessária para você escolher sua fonte. Eu vou deixar um link na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Muito obrigado! E aí